A melancia é uma excelente fruta hipocalórica, contém mais água do que propriamente o produto. Maravilha! Agora, eu queria saber de uma coisa, vamos já aqui aos mitos e o que não é mito. E verdade. É, é verdade. O azeite, né? Todo mundo sabe que o azeite, principalmente o azeite extra virgem, ele é muito bom, ele faz bem para a saúde. E por conta disso, muitas pessoas exageram quando estão regando o azeite, achando que por fazer bem a saúde, também não engorda. Isso é um mito ou é verdade? Isso, na verdade, precisa de uma moderação. Vamos ver. O azeite, ele é benéfico para o nosso organismo. Das gorduras, o azeite é o mais benéfico, excelente fonte de gordura insaturada, que é uma gordura boa, que ajuda, na verdade, as doenças cardiovasculares. Mas tudo no nosso organismo, Suzana, em excesso, ele é prejudicial. Então, até mesmo o azeite, que é benéfico para o nosso organismo, ele, quando consumido em grande quantidade, ele vai, de uma certa forma, acumular, ele vai, de uma certa forma, prejudicar a absorção de outros alimentos. Você diria que ele é tão, desculpe, você diria que ele é tão calórico, uma colher de azeite, é tão calórico quanto a colher de óleo comum? Exatamente. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, passimônia, né? É, exatamente, passimônia. Só que o azeite, ele é mais benéfico, claro, quando comparado à margarina, quando comparado à manteiga, quando comparado aos óleos, às frituras, tá? Então, ele deve ser consumido, sim, mas deve ser consumido, como tudo no nosso organismo, consumido na sua medida. Ok. Agora, o pré-caju está aí, né? Chegando, o pessoal vai se preparando, muito animado. E o que você recomenda para os foliões que vão desfilar, que vão suar, que vão pular? Que tipo de alimentação? Tem que ser diferenciada? Tem que ser diferenciada, tá? Não vá para a avenida sem uma boa alimentação. O que seria uma boa alimentação nesse período? Uma alimentação rica em carboidrato. O que seria carboidrato? Seria energia para o nosso organismo. Já que ao longo, né, da prévia carnavalesca, a gente perde muita caloria, muita energia, essa caloria deve ser compensada. A gente deve, na verdade, abastecer o organismo e criar, na verdade, uma reserva energética para a gente gastar ao longo da folia. Essa reserva vem na forma do carboidrato. Vem na forma de pães, de bolos, de macarrão, uma boa macarronada antes do corredor da folia. Excelente fonte de energia. Melhora, na verdade, a digestibilidade dos outros consumos ao longo do corredor da folia, que são as bebidas alcoólicas. Então, uma boa fonte de carboidrato é uma massa, né, com um bom recheio de carne vermelha ou de frango. Excelente fonte de proteína, porque a gente também vai precisar dessa proteína. Importante que dê energia para o folião. Importante que dê energia, que ele esteja, na verdade, alimentado antes do corredor da folia e, principalmente, antes de beber. Agora, com relação às bebidas alcoólicas, que as pessoas costumam se exagerar, não tem jeito, todo mundo bebe, pelo menos a maioria, né? De que maneira minimizar os efeitos nocivos da bebida alcoólica quando em exagero, né? É, dois pontos importantes. Um segredinho, assim. É, dois segredos, então, importantes. Primeiro, alimentação. Nunca vá, na verdade, para uma prévia ou uma festa ou carnaval sem se alimentar. Porque aí, a bebida, na verdade, ela compete com o alimento. Então, se você não tem isso no seu organismo, ela vai estar em excesso, claro, então, ela vai ter mais efeitos colaterais. Então, uma boa alimentação, e de novo, uma alimentação base em carboidrato, ela é recomendada para diminuir os efeitos colaterais das bebidas alcoólicas. Um outro ponto é a hidratação. Hidrate-se antes, durante e depois. Durante o consumo da bebida alcoólica? Durante o consumo da bebida alcoólica. Ingeriu o que? Água? Água. Água é excelente, aí você pode tomar suas cervejas, pode tomar seu uísque, você diminui, assim, os efeitos colaterais dessa bebida consumida em excesso, porque as bebidas alcoólicas, elas desidratam o organismo. Então, quando você consome isso em excesso, sem ter uma outra fonte, que seria a água, H2O mesmo, aí você tem realmente um efeito colateral. Ok. Importante também salientar o cuidado que se deve ter com os alimentos de procedência duvidosa, que são vendidos ao longo da avenida. Isso, realmente, ao longo da avenida. E pode causar sérios problemas. É, você deve ter, na verdade, uma parcimônia com relação à escolha do local onde você faz esse tipo de refeição, que são refeições rápidas, mas pode ter como consequências, desde uma simples diarreia, uma simples má digestão desse alimento consumido, como também uma toxinfecção. Observe-se esse produtor dos alimentos, essa alimentação está bem acondicionada, está quente realmente, se refrigerada, cuidado com as maioneses, com os molhos, né, esse tipo de alimentação. Observe-se quem manuseia, pega o alimento, pega no dinheiro com a mesma mão, sem ter uma proteção de luva, se está devidamente utilizando máscara. E se for o caso, não faça uso, porque uma má alimentação, principalmente nesse período, pode acabar com a festa de qualquer folião. Exatamente. Hugo, eu te agradeço muito. Eu te agradeço. As explicações, acho que todo mundo adorou e todo mundo vai fazer bom proveito disso, tá? Tenho certeza que sim. Ok, então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Pois é, e daqui a pouquinho você vai ficar com uma entrevista bacana com Ludwig Lively. Então, não saia daí que a gente volta já.